Fala, fala pessoal! Tudo na Santa Paz? Seja bem-vindo ao nosso canal da Vestical Treinamentos. Quem fala com você é o professor Murilo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja mais do que bem-vindo. Para aqui agora, escreva, deixa aquele joinha, ative o sininho para que possa chegar também novos conteúdos aí para você. Olha só, hoje nós vamos bater um papo a respeito do porteiro. Mais uma vez, vamos falar da profissão do porteiro e hoje eu gostaria de falar das vantagens e desvantagens da profissão do porteiro. Fiquei em dúvida com o que começar. Eu começo com as vantagens ou com as desvantagens? Porque se a gente for falar, tem universo que nós poderíamos tratar aqui a respeito das vantagens e outro universo que nós poderíamos falar sobre as desvantagens. Todas as profissões, todos os assuntos que a gente for abordar, independente da profissão, tudo tem suas vantagens e suas desvantagens. Mas vou começar pelas desvantagens. Anotei aqui algumas coisas para que eu não viesse a esquecer. Então vamos falar da desvantagem de ser um porteiro. A principal é mexer com pessoas. Se você não tem esse perfil de lidar com gente, tratar pessoas, conviver com pessoas, talvez você vai ter aí um desconforto muito grande nessa profissão. Porque o porteiro, ele trabalha com pessoas e com uma diversidade de pessoas. Pessoas bacanas, pessoas enjoadas, pessoas cheias de problemas, pessoas de todos os níveis. Então, talvez seja uma desvantagem para aquela pessoa que não tem essa pegada, não tem esse perfil de lidar com pessoas. Então, você vai ter que engolir seco, muitas vezes. Outra desvantagem, acostumar com a tranquilidade. Ah, o porteiro é tranquilo. Vamos entender. A maioria das vezes, você vai ver o porteiro do jeitinho que eu estou aqui. Tranquilão. Então, é fácil de acostumar, trabalhar em um lugar tranquilo, às vezes no ar-condicionado, numa guarita ou numa recepção, às vezes numa sombra, numa cadeira sentado. A gente sabe, quando a gente faz algumas comparações com outras atividades, a gente sabe que é correria o tempo todo. Então, o porteiro, normalmente, ele vai trabalhar ali tranquilo, sentado, na observação. Então, é uma desvantagem. Ele pode acostumar com isso muito fácil. Outra coisa também que acredito que é uma desvantagem, a questão do salário. Às vezes, você tem que engolir sapo demais, é muito chefe, é muita gente, é muita informação, muitos protocolos, muitas coisas que você tem que viver e o salário, talvez, não seja tão interessante. Aí, se você me perguntar, mas qual o salário hoje de um porteiro? Vai depender muito. Você pode trabalhar em uma empresa terceirizada, você pode trabalhar particular, em um prédio, condomínio, em um shopping, em uma escola. O porteiro trabalha em vários lugares. Então, o salário pode estar em média de um salário mínimo e mais uns 200 ou 300 reais. É mais ou menos isso aí que é o salário de um porteiro. Tem seus benefícios? Tem. Tem seu tico alimentação? Depende de onde você vai trabalhar. Nem sempre. Tem seu vale-transporte? Se você não tiver uma condução, cabe para qualquer profissão que for trabalhar. É obrigatório o patrão oferecer para você o transporte. Então, se você colocar e achar, eu acho, meio fraco o salário hoje de um porteiro pela responsabilidade que ele ocupa. E outra desvantagem, aproveitando o gancho, é a responsabilidade. É muito grande. Imagina você trabalhando em uma torre, conhecida como um prédio. Quantos moradores que tem naquele prédio? E a responsabilidade é toda sua aí nessa portaria de quem entra, quem sai, objetos, veículos e tantas coisas. Então, a responsabilidade é muito grande. Acaba sendo também uma desvantagem. Então, você tem que colocar na balança aí todos esses critérios. Eu poderia citar aqui várias coisas, mas ficaria até enjoativo, né? Todas as profissões, repito, têm as suas desvantagens, né? E outra também é os riscos que escorrem. Hoje a gente vive num país muito violento e, infelizmente, a criminalidade, a bandidagem e pode ali forçar a barra ali com o porteiro e o porteiro não pode usar nenhum tipo de defesa, uma arma, nem arma de fogo, nem arma branca, nem uma faca, nenhum, né? Então, ele não é preparado e nem treinado pra isso. A grande verdade é essa. Então, existe alguma desvantagem. Agora, então, vamos falar das notícias boas, né? Quais são as vantagens? Vamos lá. A primeira vantagem, eu não vou colocar em ordem, mas a primeira vantagem que eu acredito que seja bem interessante é o horário. 90% dos porteiros hoje trabalha na escala 12 por 36. Talvez você conheça essa escala melhor do que eu, mas o 12 por 36, pra quem não conhece, é aquela escala que você trabalha 12 horas e folga 36 horas. Normalmente, as pessoas conhecem essa escala, aquela que você trabalha um dia sim, um dia não, ou uma noite sim, uma noite não. Então, se o mês tem 30 dias, você vai trabalhar quantos dias? 15 dias. 15 dias. E o lado bom? Você vai folgar 15 dias. Qual outra profissão que vai te proporcionar você folgar 15 dias no mês? Difícil você achar uma profissão. E a do porteiro, você vai folgar 15 dias. Já aproveitando o gancho, eu acho também uma vantagem muito bacana que vai te dar oportunidade de você ter esse tempo de folga, que é grande, que é praticamente a mesma quantidade de trabalho que você tem, vai ser de folga, pra você estudar, terminar seus estudos, fazer um supletivo, prestar um concurso público, pegar as apostilas, começar a estudar, ou até mesmo querendo uma nova profissão. Então, é interessante esse tempo que você tem de folga. Aproveitando o gancho, mais uma vez, se você tem um tempo de folga, então você pode fazer suas correrias, fazer o famoso bico, ou até mesmo procurar uma outra atividade, quem sabe até outra empresa pra trabalhar como porteiro. Então, você pode trabalhar um dia em uma, um dia em outra. Não é verdade? Se o seu salário é um salário e meio, mais uns 200 reais, uns 300, vamos pôr aqui 1.300, 1.400 reais, não sei, onde você trabalha. Então, veio uma ligação aqui agora. Então, você pode, então, conciliar essas duas, essas duas atividades, trabalhando um porteiro numa loja, ou melhor, numa empresa, e trabalhando em uma outra empresa no horário de folga. É cansativo? É, mas você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma meta, né, a ser alcançada. Então, é uma vantagem, você tem muito tempo aí pra fazer outras atividades, estudar, trabalhar, fazer bico, né. Outra coisa também que eu acho muito interessante, que tem muitas vagas disponíveis no mercado. Faz uma pesquisa aí. Eu trabalho com portaria há muitos anos. E vagas surgem todos os dias, porque a rotatividade é muito grande. Então, você ser inserido no mercado de trabalho através da profissão do porteiro é bem grande. Outra coisa, vantagem, escolaridade, baixinha. Basta o porteiro saber ler e escrever. Lógico, quanto mais você tiver pra oferecer pra aquela vaga, com certeza você vai ser contratado. Se você tiver um curso de medicina, melhor ainda. Tô sendo aqui irônico, né. Lógico, mas a profissão do porteiro, a exigência é pouca de escolaridade. Você vai anotar um aviso, um recado, uma placa de um veículo. Coisa bem tranquila. Então, é bem joia. Outra, o serviço também é muito leve. Outra vantagem. Trabalha sentado, às vezes você vai até ficar obeso. Senta, na sombra, a maioria das vezes. Existem outros postos? Existe, mas tô falando assim, de uma forma geral. Então, o serviço é leve. Além de ser leve, você não vai pegar um saco de cimento, vai ficar carregando madeira, não vai descarregar um caminhão de brita. Você não vai fazer isso. E outra vantagem. O porteiro trabalha limpinho. A unha limpinha, né. A pele boa. A maioria das vezes. Então, é vantagem também. E não, outra, finalizando, né. Não tem um perfil específico. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ter experiência. Não precisa ter experiência, pode ser jovem, senhor, senhora, aposentados, não aposentados. Tem vaga pra todo mundo não ter um perfil. Não, o porteiro tem que ser esse perfil. Não, não precisa necessariamente. Inclusive, nós temos o curso de porteiro online, presencial. O que ficar melhor pra você? Vou deixar aqui na descrição, até mesmo nosso curso de portaria. Clica lá no site, você vai ter todas as informações. Quem sabe você não pode fazer aí desse curso uma nova profissão pra sua vida. Tem muitas informações. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, deixa um joinha. Se você não concordou com nada, deixa aqui nos comentários também pra gente bater um papo. Tá bom? Um forte abraço pra você e que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Clica lá no nosso curso. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Lá o site. Tchau, tchau.